Me invita a mais um vídeo do meu canal e hoje vocês vão me acompanhar cozinhando. Bora lá! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 E aí, gostaram das comidinhas que eu fiz hoje? Ficou bem gostoso, viu? Espero que vocês tenham gostado também. Não se esqueçam de deixar um joinha lá pra mim e se inscrevam no meu canal, tá bom? Tchau. 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 Tchau.